Se o sol é o sol tricolor Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BIC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbis, pra você de casa, bastidores agitados São Paulo prepara anúncio, acabou a paciência e pedido de demissão de Carpini veio à tona por parte de lideranças das organizadas do São Paulo Novos patrocinadores chegam essa semana Arboleda sofre punição duríssima E Felipão no São Paulo, que é de verdade nessa história Jornalista revela que Felipão quer vir para o São Paulo e que daria jeito nesse time Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não saia por nada porque eu duvido que você não vai se surpreender com as informações que a gente tem aqui pra trazer pra vocês E se inscreva aqui se você não for um inscrito, fechou? Mas antes, antecipa agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil, tá? Pra você que quer fazer um investimento a curto prazo, quer pagar um boleto, alguma dívida que tá prestes a vencer ou que até mesmo já venceu, link aqui no primeiro comentário fixado Clica lá, entre em contato com o pessoal da mais ágil, hoje é domingo e tal, dá um descansinho e tudo mais Mas pode mandar mensagem que amanhã mesmo eles já respondem rapidinho pela manhã pra vocês E lá você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas Link aqui no primeiro comentário fixado, não perca tempo não Bom rapaziada, a situação de Carpini está meio que insustentável perante ao torcedor Mas os atletas seguem impedindo a permanência do técnico A informação que a gente recebeu essa semana é que jogadores pediram à diretoria São Paulina para não demitir Thiago Carpini Ao final da partida de ontem, André Silva mais uma vez ali saiu em defesa do Carpini e disse que o grupo acredita demais nas ideias do treinador e também no trabalho do mesmo, veja Sim, a gente segue acreditando nas ideias do treinador O professor Carpini é um treinador muito qualificado, acreditamos no trabalho dele E pra convencer o torcedor não tem outra história, é ganhar jogos, a gente sabe a camiseta que a gente veste Mas agora também é focar no próximo jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro Um jogo difícil, mas também um bom jogo pra gente poder dar uma resposta O Carpini segue com a gente, tenho certeza que segue com a gente, é um treinador que a gente tem confiança O grupo abraça bastante o treinador, não tem dúvida disso, é uma pressão que vocês colocam O grupo gosta do trabalho do treinador e a gente segue trabalhando e acreditando Todo o trabalho requer um processo, então mais uma vez peço pro torcedor paciência que a gente vai chegar no êxito Viu aí o que o André Silva disse, que o Carpini segue com eles, etc Mas segura essa fala aí do André Silva que eu vou te trazer mais informações já já Bom, o Michel Araújo também falou sobre a estreia no Brasileirão Uma estreia decepcionante, como eu falei ontem no vídeo pós-jogo, né? Veja o que disse aí o Michel A situação é reversível, Michel? Porque aparentemente está cada vez mais complicado pra ele Não, complicado, cara, é o primeiro jogo do brasileiro Já temos uma grande decisão quarta-feira, a gente contra time grande cresce A gente joga bem, ganha, então vamos lá pra ganhar o jogo e sair dessa primeira partida Não dá pra estar bem pra adiantar muita coisa porque o campeonato é longo É lógico que começar vencendo seria o ideal, mas tem pra falar, tem que descansar, tem que treinar e tem que ir lá ganhar O São Paulo não perdia em estreias pelo Campeonato Brasileiro desde 2008, né? Inclusive foi o ano que o São Paulo se sagrou ex-campeão brasileiro Sendo que três vezes consecutivas, algo que acho que ninguém ainda conseguiu superar A conquista do Muricy Ramalho, São Paulo de Muricy, né? O Lucas Moura também falou sobre a permanência de Thiago Carpini Falou a Energia 97, a rádio, né? E defendeu o treinador mais uma vez Olha o que disse o Lucas, abre aspas Ele é o nosso treinador e vai ter todo o nosso apoio enquanto estivermos aqui no São Paulo A gente tem que analisar o que foi apresentado E o jogo foi muito bom Mas a gente tem que fazer o gol E fomos punidos por conta disso O torcedor tem todo o direito de cobrar Eles pagam o ingresso, fecha aspas, disse o Lucas Você ainda acredita numa reviravolta no trabalho de Thiago Carpini no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Essa derrota deixou a torcida tricolor revoltadíssima, né? O Morumbi, mais uma vez, com uma boa presença de público 35 mil pessoas pra uma renda de 1 milhão 800 mil, né? Até mesmo o Baby, gente, que vinha meio que defendendo a permanência do Carpini, né? Ou não pedindo a demissão O Baby perdeu a paciência e pediu a demissão de Carpini em vídeo, veja Salve, salve, família Ah, esperei algumas horas pra estar gravando o vídeo pra vocês Até mesmo pra ouvir a entrevista coletiva Do técnico, dos atletas, da diretoria aí E agora eu vou estar passando uma visão, um posicionamento aí, ó Certo? Vamos pontuar algumas coisas, tá? Não adianta os atletas virem agora falar que tá com o técnico Se estivesse com o técnico, a gente não teria perdido pra Novo Horizontino A gente não teria perdido o jogo de hoje Não teria feito uma partida pífia da Libertadores, tá ligado? Para o bem do São Paulo Futebol Clube E para o bem do Carpini também Ele tem que ser demitido, sabe por quê? O nosso pacto que a gente fez Que a gente apoiar os 90 mais os acréscimos A gente apoiou os 90 mais os acréscimos A gente não xingou os jogadores E não xingou o técnico Só que a partir de agora, cara A diretoria tem que vir Tem que vir, cara E foi falar um plano aí, cara O porquê deve manter o Carpini, certo? Como técnico Já deu, cara O cara não tem o comando do time O cara não tem um padrão técnico, tá ligado? Eu queria muito que desse certo, né, mano? Então, São Paulo não é laboratório, tá ligado? Então, o Muricy Ramalho O Rui Costa O Belmonte O Júlio Casares Amigo, acabou, amigo Você tem que mandar o cara embora aí Certo? A gente tem que arrumar um outro técnico Com urgência aí Acabou, mano Não adianta os atletas me falarem que tá fechado Porque se estivesse fechado Não teria perdido o jogo hoje aqui, não, meu Uma vergonha Outro que foi na mesma linha do Baby Foi o André Góes Presidente da Dragões da Real Em suas redes sociais O André disse o seguinte Abre aspas Tentei de todas as formas Mas tudo tem limite Tá na cara que não dá mais para ele ficar Pois os jogadores De um bom elenco E de bons nomes Não estão rendendo Melhor elenco desde 2014 E não joga Não é a questão só de vitórias ou derrotas É uma questão de não ter rendimento Jogadores com grandes jogos em 2023 Totalmente apagados em 2024 Não deu certo Não deu liga Que tenhamos o quanto antes Um novo treinador Sempre fui contra a troca de técnicos Com frequência Mas dessa vez Não vejo outra saída Fecha aspas Disse o André Góes Que sempre foi muito ponderado Nas suas falas, né? É, rapaziada Aquele tripé De apoio Do que o Carpini tinha Que o Arnaldo Ribeiro citou Numa das falas dele Que é a torcida Jogadores e diretoria Já está começando a quebrar Esse tripé aí, né gente? Agora somente Por enquanto Jogadores e diretoria Estão ali externando Publicamente Pelo menos O apoio A Thiago Carpini Isso publicamente, né? Porque no off A diretoria Já está aí Meio que largando a mão Do Carpini Mas não demitiu ainda? Ah, porque não achou ninguém ainda Ainda Repito Antes de continuar Com as informações Cupom BEICO10 Para você que quer comprar Uma camisa Um manto tricolor Igual a esse aqui Original, rapaziada Camisa 1 da New Balance Do São Paulo Desse ano 1024 Muito bonita por sinal Tem lá na Centauro E você colocando Cupom BEICO10 Você vai ter 10% de desconto Em qualquer produto vendido Entregue pela Centauro, tá? Vou deixar o link De um dos produtos Aqui na descrição do vídeo Clica lá E aí a partir daí Você pode lá Dar as voltinhas Nas lojas Que tem na Centauro Nos produtos Nas ofertas que tem Porque todo dia tem oferta Esperando por você Lá na Centauro E todo dia Com promoções absurdas E além disso Você tem o cupom BEICO10 Que você consegue aí Mais 10% de desconto E se pagar Comprar pelo aplicativo Da Centauro Você ainda vai ter Mais 5% de desconto Então é desconto Tudo cotelado, tá rapaziada? Não tem só camisa De São Paulo, não Tem camisa de outros clubes Também Camisa de seleções Camisas casuais Roupas para sair Para academia Natação Seja lá o que for Para esportes Calçados Acessórios Bané Roupa íntima Tem de tudo lá na Centauro Link aqui na descrição do vídeo Não esqueça do cupom BEICO10 Fechou? E o blog do São Paulo Do Alexandre Zanqueta Trouxe uma informação Importantíssima Tô com uma coceira Parece que eu tô com pulga Né, hoje Bom, embora seja Esteja oficialmente no cargo O Carpini já caiu, rapaziada O blog afirma que Abre aspas Tiago Carpini está agora Virtualmente demitido Fecha aspas A matéria ainda diz Que o São Paulo Começa hoje Hoje, domingo Dia 14 de abril A busca por um novo técnico Para o cargo Em off aí nos bastidores Tudo se encaminha para a troca Pode até demorar alguns dias E tudo mais Mas o Carpini aí A era Carpini acabou, né Pelo menos é o que afirma O blog do São Paulo Do Alexandre Zanqueta Alguns treinadores Já deixaram Sinalização positiva Para assumir o tricolor De imediato Isso aconteceu Através de intermediários Que comunicaram A diretoria São Paulina A informação é de que Tem alguns técnicos aí Renomados Gabaritados Que estão no páreo, viu Apesar de tudo isso Oficialmente A fala é outra Publicamente A fala é outra E isso seria muito Óbvio porque a diretoria Está pregando apoio Publicamente ao Carpini Mas no off A gente sabe como funciona O futebol A trairagem E tudo o que acontece O André Hernand Disse o seguinte Em suas redes sociais Abre aspas Demissão de Carpini Não foi discutida Após a derrota de hoje A cúpula São Paulina Foca agora No jogo de quarta Carpini balança no cargo Mas neste momento Não há uma decisão Sobre saída Fecha aspas Já o Marcelo Braga Do GE Trouxe mais detalhes Ali E disse o seguinte Tiago Carpini Estará à frente Do São Paulo Contra o Flamengo Na quarta-feira No Rio de Janeiro O técnico Foi avisado Ainda ontem Que o trabalho Segue Ele e o elenco Folgam neste domingo E iniciam a preparação Na segunda Fecha aspas Eu acho que não deveria Não deveria nem ter folga Nesse domingo Porque pelo amor de Deus O Gabriel Sá Ressaltou o pedido Dos jogadores Abre aspas O São Paulo Se reapresenta No CT da Barra Funda Na segunda-feira O domingo No entanto Promete ser mais tenso Para a diretoria Que vem recebendo Pressão de todos os lados Pela demissão De Carpini O elenco Segue pedindo A permanência A ver o que Decidem Fecha aspas Apesar do adversário Ser um time grande Na quarta-feira Só uma vitória Garante a permanência De Carpini No cargo do São Paulo Isso é um fato Gente Essa semana Promete Poderemos ter aí Grandes mudanças No São Paulo Mudando um pouquinho De assunto Para não ficar muito Monótomo Aqui esse vídeo O São Paulo Tomou um novo chapéu Para o Palmeiras Que faz Meu Deus Agora foi pela Contratação do Eliberto Zagueiro de 19 anos Que se destacou No Tanabi Equipe do interior De São Paulo Disputando a Copinha Desse ano A informação Foi divulgada Inicialmente Pelo Jorge Nicola E foi confirmada Por outras fontes Também O Eliberto Passou alguns dias Treinando no CFA De Cotia Realizando alguns Testes no Tricolor E foi aprovado E depois disso Assinou com o empresário Marcelo Robalino E esse empresário Conseguiu conversas Para o Elivelton Ir por Palmeiras E aí ele foi lá Para Palmeiras Fez alguns testes Também Foi aprovado E treinou Já com o elenco Principal Conversou com Abel Ferreira Que prometeu Para o Eliberto Que ele terá Oportunidades em breve No time principal Do Palmeiras Tá gente Esse zagueiro Ele é chamado De Rudiger Brasileiro E o São Paulo Perdeu mais um Meu Deus Que fase E ainda falando De zagueiro Lembra quando vazou Aquele vídeo Do Arboleda Numa boate Lá Acho que foi nos Estados Unidos Antes da partida contra a Itália Quando ele estava na seleção do Equador Isso aconteceu Isso aconteceu há algumas semanas O plano do técnico Félix De atitude com o Arboleda No uniforme do tricolor Apesar disso Será um parceiro Comercial De grandes proporções Ele promoverá Ações pontuais De exibição Nos meios De comunicação São Paulinos Tais como Banners Placa de publicidade Banners Nos meios Oficiais do clube E também no estádio O nome do parceiro Não foi revelado Até o momento Mas é uma das maiores Empresas De seu ramo No mundo É isso mesmo Bom Outro patrocinador Que vai chegar Aí já é pra camisa Agora tá A manga Vai estampar A manga do São Paulo Que são vagas Desde dezembro Quando a Bitsu Acabou não renovando O contrato com São Paulo Até se cogitou Morumbitsu E tudo mais Mas acabou não acontecendo Né gente Em breve teremos O anúncio oficial De pelo menos Um dos patrocinadores Citados aqui Nesse vídeo Tá Vamos aguardar Mas promete E pra finalizar Esse vídeo aí Com chave de ouro Pra você Pra você mesmo Tá pedindo a demissão Do Thiago Carpini Temos novidades Gente Já falei aqui pra vocês Mas eu preciso voltar A falar Porque é urgente Tá Nas últimas semanas A torcida São Paulina Fez uma movimentação Pedindo ali O Felipão No São Paulo Muitos são a favor Disso Adeptos realmente Por ser um treinador Copeiro E tudo mais E o treinador Segue livre No mercado Desde que deixou O Atlético Mineiro Apesar de ter encaminhado Ali até então Uma ida A seleção mexicana Ainda Até agora Nada de oficial Foi divulgado Não teve nenhum acerto Oficial Realmente Ontem O sombra Do Energia Do Energia 97 Trouxe uma informação Olha isso Um importante treinador Do futebol brasileiro Disponível Declarou para Amigo da Energia 97 FM Que aceita treinar O Tricolor E dá jeito No time Podem não gostar Dele Mas é um treinador E copeiro Fecha aspas Só por esse post A gente já pode imaginar Que é o Felipão Rapaziada Um fato Um seguidor Perguntou se realmente Era o Felipão Ou o Mano Menezes Que também está livre no mercado E foi também especulado O sombra Respondeu Respondeu Da melhor forma Abre aspas Tem bigode Fecha aspas Será que é o Felipão mesmo? Porque a última vez Que eu vi o Felipão Ele estava sem bigode Vai saber também Enfim Tudo indica Que sim É o Felipão Mas Não há nenhuma Negociação Até o momento A gente não sabe Não tem informação De negociação Ou De acerto Algo do tipo Que a gente tem É que o Felipão Teria falado Para essa fonte Do sombra Que Tô aqui É só me ligar É só me ligar Que eu vou E vou dar jeito Nesse time Essa é a informação De momento Rapaziada Isso que aconteceu É o desejo Do Felipão Treinar o São Paulo Você Aceitaria Felipão Na vaga De Thiago Carpini Aceitaria Felipão No São Paulo Comente aqui abaixo A sua opinião Obrigado por ficar Comigo até aqui Se gostou Deixa o like E se inscreva aqui No canal Se não for inscrito Tamo junto Forte abraço Bom domingo A todos vocês Fui